Samba Samba, samba Dijaneiro Samba, samba Dijaneiro Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Samba Samba, de janeiro Samba De janeiro Ai Samba, de janeiro Samba, samba, de janeiro Samba 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 Samba, de janeiro Samba Samba, de janeiro Samba, de janeiro Sempre assim Em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Samba Samba, DJ Amém Samba, DJ Amém Samba, DJ Amém